Estamos aí no BNG Drive Multiplayer, o Tafinho tá aí, tem um cara que não aparece já faz uns 50, 40, 10 e 30 anos, Zé Tinho, né? Nossa! O cara já tá com a barba de... Cara, pô, tu tá vivo, cara? O cara não aparece aí, eu acho que o cara tinha que ir primeiro, né? Porque, né? Tá voltando agora, né? Os mano querendo me enfiar logo na enrascada, velho! Vai lá, eu vou escolher a mais difícil, eu vou escolher a mais difícil, mano! Vai lá, quero ver então! Pô, esse eclipse aí tá brabo, hein? Olha lá! Ih! Beleza! 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 Olha lá! Já era! Ah, já era? Ah não, mas tá bom, velho, tá bom, tá bom! Ah, beleza! Não, agora tu volta lá... Aperta aí! Mas, ó, calma, calma, calma! Vamos deixar isso aqui mais difícil, galera! Ó, seguinte, chega aqui! Chega aqui! Tá bom, então! Vou te dar mais uma chance, tá? Fechou! Agora você vai sair dessa linha aqui, ó! Porque o Mano saiu com velocidade, né? Aí fica fácil! Agora tu escolhe, e aí tu escolhe mais duas aí e sobe, vai! Vamos ver se tá... Eu vou na de neve de novo! Beleza! Bora nela! O cara tá querendo provar! É isso aí! Eu sou brabo, mano! Não! Vai quebrar, ó! Vai quebrar! Não vai, não! Não vai, ó! Agora não vai, ó! Vai, vai! Não vai, não! Nossa! Não vai! Quebra! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Olha lá! Cheguei no mesmo lugar, mano! Beleza! Nossa, filho! Eu sou brabo demais! Já dá um R aí e escolhe outra pista já, mano! É! Bora que eu vou! O cara é brabo! Olha lá, galera! Eu vou na mais difícil! Calma aí! Vamos parar aqui! Ah, essa daí não vai! Carrebaixo! Não vai! É! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Pode quebrar, explodir, tropeçar! Aí, ó! Pronto! Travou, velho! Já era! Ah, lá! Ah, vou lá! Vou lá agora! Machine! Machine vai... Mano, Machine vai passar da lombadinha ali pra descer! É! Machine escolheu a fácil, né, Machine? É! Só pra ir! Só pra ir! É isso! Olha lá! Olha lá! O cara vai fazer sexta! Olha lá! Não vou, não! Olha lá! Olha lá! Que isso, cara! Falei que não ia! Beleza! É o novo Michael Jordan, mano! Vai lá! Vai lá! Agora é tu, Taf! É tu! Vai lá! Eu vou! Beleza! Eu vou, então! Mano, Taf, duvido sem ir lá de pedra! Duvido! Ele não vai! Vai! Vai quebrar! Esse cara rebaixa! Olha! Tem as manhas! Olha! Calma! 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 Ficou pra trás do escapamento! Olha lá! Não vai! Calma a tração dianteira! Não vai! Calma! Calma, cara! Calma! 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 Não vai! Calma! Que isso, cara! Calma que eu vou voltar! Calma! Calma! Não vai, não! O cara tá fazendo o caminho errado, mano! Ele vai quebrar! Vai quebrar! Calma! Pronto! Aí! Não vai! Cai a tração dianteira! Cara! Confia em mim, cara! É só isso que eu tenho pra falar pra você! Tô confiando! Vai! Tô vendo! Tô ficando aí parado! Nossa, cara! Eu acho que não vai! É... É... Beleza! Não vai, não! É! Desisto, cara! Mano, já era! Não! Trocar de carro! Trocar de carro! Olha lá! Onde vai? Onde que o cara vai? Eu vou andar aqui na grama, filho! Ai, ai, ai! Já derrapou! Nossa! Já tá derrapante, já! O cara vai até o final com esse carro! Não vai! Não vai! Não vai! Vou! Acredita em mim, Machini! Não vai! É! Não vai mesmo! Cara, eu vou te dar até mais uma chance! Eu não vou falar nada, mano! Qualquer outro terreno, cara! Escolhe qualquer outro! É! Então eu vou... Ó! Vou fazer o seguinte! Vai no do asfalto! Vai no do asfalto! Esse aí mesmo! Olha lá! Quero ver! O mais fácil! Olha lá! Ó! O cara não fica no asfalto! Ah! Que isso, cara! Fica por aí, ó! Fica por aí, ó! Terminei, ó! Olha lá! Beleza! Chegou, né? Pelo menos, né? Cheguei pelo menos, tá em tag! Olha lá! Eu... É! Tô indo! Vai lá! Vai lá! Pera aí! Olha isso aqui mesmo! Olha o que tem que fazer o machine, mano! Olha com o besourão, mano! Esse não vai dar, mas! Olha! Nossa! Caraca, mano! O maior barulho de besouro, velho! Eeeeeee! Pera aí que vai! Se ele não quebrar... Ó! O machine vai quebrar! O machine vai quebrar! O machine vai quebrar! Nossa! Ele fica jogando a traseira! Capote! Explode! Pula corda! É isso! Vai empinar pipa! É! Não vai mesmo! Beleza! Não vai! Não vai! Pode escolher outro, mano! Pode escolher outro! Cadê o da lama aqui? Beleza! O cara tá querendo se exibir aí! De nada! Tá derrapando! Esse carro não vira direito! Vou na lama aqui! Olha! Nossa! Nem na lama tá andando isso! Ah! O cara tá na toleira, mano! Tem que entender que isso não é jipe! Beleza, cara! Mas é um baja! Ah! Beleza! Pera aí! Vai ter que ir agora! Não dá nem pra enxergar nada de tanta lama! Tanto de lama, velho! Ó! Tá! Poxa! Passou! Não é que passou! Oi! Beleza! Parece que o cara acertou o Supra ali! Pera aí que eu vou agora! Beleza! Galera! Eu escolhi aqui um jipeira! É! Tem nitro! Eu tô vendo esse jipe, né? Não! O meu não! Pra mim tem nitro ali! Aí não vale, hein mano! Ah! O cara vai lá na pedra! Esse aqui eu vou na pedra! Aí não vai também! Não vai passar! Não vai! Não vai! Esse aqui tá safe, galera! Isso aqui é a arte da tartaruga ninja sem patas! É isso! É isso, cara! Beleza! Aí, ó! Aí, ó! Não vai! Que isso, cara! Que isso, cara! Cara, pode! Quebra a capota aí, ó! Vai bater a frente! Vai quebrar a roda! Portal de frente! Triplo carpado! Daiane dos Santos! É isso! Quebra aí! Quebra! Olha lá! Quebrou! Ele não vai pular! Ele não vai conseguir! Ele não vai não! Vai faltar potência! Ele não vai passar do 40! Não vai passar do 40! Ih! Calma! Tá passando! Não vai passar! Calma! Ele não vai passar, não! Vai não! Não vai! Fica por aí! Aí, ó! Pronto! Resolvido! Passou do 40! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Ele não vai passar! Vai voltar! Olha lá! Pode voltar! Vai trocar de carro! Ah, não vai mais uma! Olha lá! Mais uma! Não vai trocar de carro nada não, cara! Olha lá! Vai na areia! Vai na areia! Vai na areia! Calma! Isso aí nem parece uma areia, isso! Ah, tô passeando aqui! Ah, na areia, mano, ele tá suave! É! É só pra completar aqui, ó! A lava! Não tem como! Isso aqui dá errado, não! Ainda vem aqui, ó! E manda um 3-6, ó! É isso! Ah! Quase caí em cima do super! É! Tô com um banheirão aqui gigante, mano! Gigante, velho! Eu quero ver! Eu quero ver aonde você vai com esse carro! É isso! Não vai sair nem do começo! Vai lá! Vai quebrar! Olha lá! Eu vou na lama! Ah! Vai acabar a gasolina! Vai nada! Vai nada! Vai! Eu vou na lama, filho! Olha lá! Olha lá! Caramba! Olha lá! Nossa! Não dá pra ver nada! Vai acabar a gasolina! Ei! Não vai nada! O cara não sai! Que isso! Olha aí, ó! Que isso! Ah, beleza! Ah, escutou, mano! Escolhe mais uma aí! Escolhe mais uma aí! Ainda que eu duvido muito desse carro aí, cara! Não é possível! Ah, eu vou... Eu vou na grama agora! Beleza! Na grama! Na grama é... 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 Eu acho que é pior! É! Ela escorrega, né, mano? Ela dá uma escorregadeira, mas tá suave! O cara nem ligou o nitro aí, mano! Dá pra tu ter ligado o nitro! Ah, não! Mas nem precisa! E aí! Aí, ó! Foi as duas aí! E aí! E aí! Vai lá! Lá vou eu! Pera aí! Pera aí! Que agora eu vou na... Esse carro teu também tá rápido, hein! Mano, esse carro é do Machini, fi! Abra... Brabo! Que? Vambora! Que? Que isso, cara? O Machini grudou chiclete na roda, mano! Não é possível! Vamos lá! Olha! Monto! Aí, ó! Mano, o Machini grudou chiclete na roda! Não é possível, velho! Aí, ó! Mudou na roda? Tu mudou pneu, cara! Não, mas esse carro é de corrida! Ele tem os pneus sim, mesmo! Ah... É, acho que é pneu pra arrancada, né? Vai mais uma! Eu vou nesse aqui! Ninguém foi nessa aqui! Não foi, não foi! Essa é do que? É uma areia mais fundo, ó! Ai, tipo areia de praia! Não, tipo areia de praia! Não, tipo areia de praia! Vai, vai! Não é possível, cara! Não é possível! Não, não, não! 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 Não, não! É mentira, mano! Que eu sarro da nossa cara! Mas eu não posso escutar, afinal, não vai conseguir, mano! Cara, é o seguinte... Tu vai quebrar, né? Que vai quebrar! Eu! Ai! Quebrou! Eu tenho um sonho! Deixa eu tirar o meu carro daqui, porque... Que o meu sonho... É passar na pedra! É passar na pedra! Exato! Eu vou na pedra! Não, não vou, cara! Vai! Vai quebrar! Olha lá! Ih! Ficou por aí! Quebrou! Fica por aí! Não sai daí! É... A derruba! Fica por aí! Não sai daí! Já era! Não vai! Quebrou! 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 Não vai passar! Não, fica por aí! Não vai! Não vai! Calma, cara! Vai passar ali e não vai ficar na descida! Vai ficar na descida o carro inteiro! Não, cara! Não, cara! Não adianta! Eu tô com... Eu tô com alívio de peso! Não, não! Pick pit stop vai ficar! O carro vai começar a despedaçar! É isso! Não! Olha lá! Olha lá! Aí! Aí! Fica por aí! O para-choque tá ali! Não vai não! Fica por aí! Ah, mano! Aí! Fica por aí! Calma aí! Calma! Calma aí! Não! Calma! Eu vou testar só um negócio aqui, rapidão! Tem um negócio aqui que tem o transfer case! Eu vou colocar aqui! O range e o transfer case! É isso! Vamos ver! Vamos ver! Agora vai! Não vai! Olha lá! Ah, também! O carro dele tá aliviando o peso total mesmo! Tá ficando os pedaços tudo na pista! É! Mas não vai, ó! Não vai subir! Aí! Meu Deus, cara! Eu tenho um sonho e eu nunca vou realizar esse sonho, cara! Olha lá! Agora vai onde? Na neve? Vou na neve! Vou na neve! Vai rodar na primeira... Na... Na primeira descidinha, ó lá! Ó, ó, ó! Calma! Vai lá! Ah, o da neve tá fácil! Vai! O da neve tá de boa! Ou tu podia ficar por aí, né? Fica por aí, ó! Isso aí, mano! Fica por aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! O que é isso, cara? O cara achando que ia passar outra pedra não passa nem o da neve! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Agora vai! Não vai! Não vai passar... Não vai passar do 40! Do 40 não passa! Não, do 40 passa, mas não vai passar do 50! Não passou! Voltou! Voltou, voltou! Pera aí! Restaura aí! Restaura o... Cadê o outro aqui? Tamo aí, já! Quero ver... Rampar ali no meio daquele círculo ali atrás, ó! Ai, eu rampo! Pera aí, que eu vou fazer uma coisinha! Qual rampa que você quer? Qual rampa que você quer? É a do lado da maior ali, pra passar lá dentro do círculo! Pera aí! O cara não espera! Era ele! Não, não é! Cadê? Onde você vai? Aí, ó! Onde vocês estão? Onde vocês estão? Aqui, ó! Aqui, ó! Ah, beleza! Olha lá! Vamos embora! Aqui, ó! Vamos! Nossa! Não consigo segurar o carro! Aí, ó! Já era! Nossa! Alguém bateu ali! Me detonei todinho, velho! Nossa! Quebrou todo ali! Cadê o outro? É... Bateu! É... Ficou lá dentro! Ficou lá dentro! Beleza! Ficou lá no lugar que eu, mano! Cara, vou falar uma coisa pra vocês! Ah, tá vindo o outro lá! Olha lá! Depois dessa! Ah, tá! Depois dessa, cara! Ah, eu vou embora! Eu vou embora! Meu prazer, mano! Falou! Falou!